Fudido. Fala a boca aí, o seu bosta. Adotado. Tadinha da minha irmã. Mas ela nem é tão morena assim, né? Mas, tipo, deve ter sido um contraste, mais ou menos. Mas perto da minha mãe e de mim, velho. Tadinha da minha irmã. Tadinha da minha irmã. Tadinha da minha irmã. Obrigado. Obrigado. Clique módulos e vai abrindo quase todos. Tá, tá conectando de novo aqui. O que que foi? Me manda o link das músicas. Tá aí. Eu não tava na sala quando você mandou burro. Dedezinho da massa. É gente, vocês tem um bar chamado Dedezinho da massa, tá? Dedezinho da massa? Que porra é essa? Assim que todo mundo logar e eu puder abrir o mapa eu vou descrever a cena que vocês estão. Dedezinho vai ficar jogando dado mesmo, é isso? Dedezinho, pelo menos que você fica jogando dado aí aparece pra todo mundo, tá? Eu vou passar pra você. Eu vou passar pra você. Ué, por que não tá logando? É, tirou 20. Já gastou a sorte, boa. Caralho, tem até o Google Tradutor aqui, mano. Caralho. Você fala Elf então, né? Você é Elf Elf Elf. Você escreveu o comum, seu burro. É, mas você escreveu o comum. Você tem que trocar ali. Você tem que trocar ali. Você tem que trocar ali. Aqui foi na aba de actions, Rafael. É, cadê? Depois era library. Library. Modules. Modules. Nossa, mudou bastante, hein? Sim. Ah. E aí? Peraí. Eu só tô arrumando o volume aqui pra mim. Baixou. A música tá certinha? Tá. Todo mundo tá com... Vai pegando os módulos aí, Denis. E vai lendo sua filha. Se tiver qualquer dúvida, me manda um pouco, tá? Tá. Vejo seus itens também. Eu tenho que dar load em todos esses aqui, Rafael? Ah, pode ser. Você vai baixar rápido, então não tem problema. Fala a boca, gato. Fala a boca. Aham. Bom... Ah... Vocês tinham acabado de derrotar. Uma cara aliada de ratos. E vocês acharam que seria propício descansar na sala atrás de vocês. Porque, pô... Vocês estavam todos ferrados. A tataruga tá toda cheia de merda. Ela teve tempo de se limpar um pouquinho Enquanto o Scott preparava a magia pra curar vocês Enquanto vocês estavam se preparando Vocês escutam um barulho vindo da porta De onde vocês estavam agora há pouco Um meio elfo Muito jeitoso Uma cara meio sacana Ele entra correndo E fecha a porta atrás dele Vocês veem ele se postando contra a porta Tentando se utilizar de barricada E um ou dois segundos após isso Uma batida muito forte contra a porta Todos vocês estão acordados Vocês veem essa cena É um meio elfo Como eu disse, bem jeitoso Ele tá vestindo uma armadura de couro Ele tem várias adagas Em um cinturão sobre o peito E... Como se fosse um daqueles arremessadores de adagas E na lateral dele tem um sabre Mentira, um florete Um sabre não Ele tem roupas finas Ele tem roupas finas Ele tem roupas finas sobre a armadura de couro E ele não usa chapéu nem nada Ele tem um alaúde amarrado na mochila próxima a ele E é essa cena que vocês se deparam Ah, tem que colocar a imagem dele Cadê aqui, ó É, não abriu nada pra mim Só avisando Pegar só a imagem dele É, a gente descansou Deu tempo de fazer alguma coisa Descanso curto De uma hora, né? Foi curto, né? Foi tipo uma hora, né? Nem descanso curto É, foi uma hora Tá Nossa, tá travando muito pra mim, Rafael É porque você tá fazendo download Não se preocupa É normal É, enquanto faz download é ruim mesmo Depois termina o download Parece que você tá fazendo download É esse aqui Esse é o amigão que vocês veem Oi, meu chapéu Você tá abrindo um monte de coisa na tela? Carai, que foto grande da porra, mano Meu Deus, é, então Não consigo fechar a foto Pra vocês mexerem a foto Vocês vão com o botão do meio do mouse, tá? Segura o botão do meio e arrasta Bom, como eu disse Alguma coisa bateu contra a porta duas vezes Bom, eu já tava meio ali Virado pra porta Eu Eu puxo o meu Meu arco E aponto a direção dele E falo Quem é você? E como chegou até aqui? Que raiz é isso? O que que tá acontecendo aqui? Aí eu fico em pé aqui pra frente Eu não tô no sofá É que eu sou mais Já põe, é contigo, fi? É então Aí foda-se O Leandro não vai falar nada? O Leandro tá do louco ali pro O pataço dele Era de noite? Eu não lembro agora Você não sabe Tava chuva Não sabe, não sei Você não sabe Então, eu tô com um problema aqui Acho que seria bom vocês me ajudarem Ao invés de apontar uma flecha pra minha cara Que problema O senhor aí quer fazer o teste? Que teste? Persuasão? Pode ser, vai, vai, vai Joga na torre pra mim É que faz mesmo? É Chegou, botando moral Eu mirava mais perto De sacana Deu certo aí? Ah, todo mundo Faz um teste pra mim de Ah, wisdom Save Todos vocês se sentem muito tentados A ajudar o elfo O meio elfo Respeita Vocês sentem Vocês se colocam numa solicita Numa Sabe Numa situação solicita A do meio elfo E vocês querem acudi-lo Bom, já passamos por muitos apuros aqui Se alguém tivesse nos ajudado Teria sido mais fácil O que você precisa de ajuda? Cara, amigo elfo Tem um vampiro atrás de mim Seria bom vocês se posicionarem Antes de eu abrir a porta Que ele está quase entrando Como assim tem um vampiro atrás de você? Um vampiro qualquer? Eu não sei Eu acabei de chegar aqui Só fui atacado Tá, eu me posiciono Ouvindo isso Eu me posiciono um pouco pra trás E mantenho meu arco Pronto na direção da porta E eu venho pra cá Certo Quando eu for abrir a porta Rafael Eu posso mover meu personagem direto Ou não? Tem alguma regra Pra eu soltar a porta Abra a porta que você descubra Quando você abrir a porta Eu vou descrever o que vai acontecer Não, eu não quero abrir a porta Eu quero me afastar da porta Eu não vou nem mexer na porta Então deixa a tartaruga abrir Só que você vai torcer Você vai me deixar com 7 de vida Abrir a porta Caralho Tá, beleza Eu vou abrir a porta Sim, é muita coisa pra baixar Você colocou pra abrir todos, né? Uhum É Um pouquinho demorado O que é Jack of all trades? O que é Jack of all trades? É quando ele Tipo, mesmo ele não tendo proficiência Ele ganha metade da proficiência dele na habilidade Consigo segurar a porta e castar o buff lá de HP? O heroísmo? Você quer castar magia já? É, vou buffar o pessoal, né? Já vou fingir que eu sou do APT já, então Então tá, você pode castar a magia Você tem tempo de castar agora contra a porta Ah, então, deixa eu ver qual que eu vou castar aqui Percebendo o problema do amiguinho ali Eu ajudo ele a segurar a porta Depois do buff, geralmente acontecem coisas horríveis Disse a cara em 2006 Nossa, travou um pouco aqui pra mim, peraí É porque o Dennis tá baixando as coisas O japonês já tinha baixado tudo antes E eu travo vocês também? Não, não, não Meu TS tá bugando Tá com voz de robô todo mundo É sua internet, então? É É o teste de stress do New World Você tá com 50% de packet loss É, mas você dele também tava assim Volta no normal Você vai castar magia? Casta ela É, vou te ensinar a castar, tá? Não, eu tô pens... Não, eu tô pens... É, tá... Só pra te ensinar É, você clica na luneta lá, na lupa É, daí se você for castar Você clica lá, você clica lá, efeito E... Dependendo da pessoa, tipo Coloca o heroísmo Joga na pessoa E... Pega o dado de heal E joga na pessoa também Pode ser ou pelas duas espadinhas Lá no canto superior direito Ou diretamente em cima do token dele E aí, como é que caça? Então, eu tô aqui olhando Cliquei na lupinha, ele abriu Aí vai ser em mim mesmo Que eu tô na frente aqui É castanho É que assim, se você clicar Primeiro efeito O efeito é na pessoa Que você quer dar o heroísmo, tá? O segundo É pra você ficar com a magia em você Que é pra mostrar que você está Se concentrando na magia E o terceiro É na pessoa de novo Parece meio confuso isso aqui Fica mais simples Heroísmo, um minuto, selfie É, o selfie é só você clicar nele Clica nele uma vez Um selfie E que ele já tá selfie aqui, na verdade Então, clica no selfie uma vez Ah, aí virou targets Clica em você Ele vai clicar em mim, peraí Cliquei aqui, né? Olha que eu coloco Peraí, primeiro pra você Não coloquei duração, talvez? Coloquei Não, a duração é Por que você tá mexendo? Para de mexer, não mexe, não mexe Puta, é só ter uma duração Eu tinha voltado pra minuto, né? Que era o que tava E mexeu de novo Coloca aí um minuto Coloca um minuto Aí Isso aqui vai nela E o rio, nela Pronto Tá tudo certo O elfo, assim que ele chega Ele já caça Isso aí é uma magia de Primeiro nível, né? Eu já cliquei lá no Negocinho Sim, sim, sim Primeiro nível Essa magia Ela tem uma Ela tem um componente verbal e somático Ou seja, você precisa usar as mãos pra castar Você faz movimentação com as mãos Utilizando algum objeto E você tem que falar alguma coisa Então Inspire ela Dá um Uma coisa pra magia Tipo, umas palavras de encantamento? O que você falou pra encantar ela? Ah, levanta esse herói Em nome do pai e do filho e do filho de santo Não pode roubar Não pode roubar o Pippin Não pode roubar Tá, então você saiu de perto E deixou a próxima porta, né? É, se o buffo for suficiente, sim Eu nem sei Que era pra mim, na verdade Você não sabe Se é o suficiente Qualquer coisa eu curo ela Ah Ah, você está sozinha contra a porta Ah, eu estou segurando a porta Aí eu olho pra trás Tá um silêncio do outro lado, tá? Você não tá ouvindo nada É... Falou a batida? Eu... Falou Eu quero usar... Eu falo... Espera, não abre ainda Eu tento... Saber quantos são Saber qual é o bicho Confirmar Não sei se o Elfo viu direito Eu quero usar meu Survival pra... Usa o Survival aí pra mim Na torre Ahn... Deixa eu ver uma coisa Você tá gastando um... Você tá usando o Prime Evil Awareness? Sim Não, é uma ação, né? Usar o Prime Evil Awareness É, então... Não, mas a gente não tá em batalha A gente não tá em batalha A gente não tá em batalha, dá pra usar, né? É Então eu uso o Prime Evil Awareness Sim Você tem que gastar uma magia Ah, então não Então não? Não Tem um slot só Tem um slot só É, então... Então... Mas pelo seu teste Você não consegue rastrear nada Nem saber se... Tipo, não tem nenhuma criatura Dead vindo Pelo que você sabe, não Tá bom E aí, gente? Bom, não sentindo mais nada Eu olho pra trás E falo assim Bom O barulho parou Não parece ter mais ninguém aqui Estava em silêncio Acabamos de voltar dali E numa situação um pouco chata Vocês querem voltar pra lá? E tipo, ainda perto da porta Assim, segurando a porta Abre a porta Vamos ver o que estava Perseguindo o elfo É, mas tamo cuidado Tamo cuidado É, tá bom Abriu? Tá, eu posso abrir a porta E ir pra trás daqui? Ou não? Abriu, já era Então Você pode ir Se você quiser tentar Abrir a porta E dar um passo pra trás Talvez tenha teste Porque eu tô... Ah, tá Você vai abrir a porta Tá, abre a porta Assim que você abre a porta Vocês percebem que não tem nada na sala Pelo menos não que vocês conseguiam ver Bom, eu também não tinha pego o rastro de nada daqui Você tem certeza que tinha alguma coisa atrás de você? Aliás, como é seu nome? Tetezinho 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 Estou acostumado Pelo strade Isso é coisa da porta aberta? É Sim, eu tô olhando pra porta aqui Olhando pra sala Tá Eu posso usar perception? Ver se tem alguma coisa? Pode, com certeza Ah, tá É aí Na torre Parece ter algo se mexendo em cima do bolo Ora, mas só tinha os bonecos em cima do bolo Os bonecos ainda estão em cima do bolo Mas eles ainda estão ali É... Eu acerto daqui? É a distância suficiente da flecha, TT? Quanto que é? Você vai tirar uma flecha daí? Você vai tirar um bolo? Em cima, um pouco em cima do bolo Dá um aviso, tá? Pra eu sair daqui, por favor Não, eu quero ver se a distância é a suficiente pra eu atirar E eu vou... Você pode atirar Como que eu faço pra... Tentar tirar uma flecha, tipo, no nada Assim, um pouco em cima do bolo Pega um D20 da sua flecha Com desvantagem e joga pra mim Na torre Você não vai me acertar, não? Ah, então, por isso que eu falei Ah, tem um jeito Ah, mas eu só tô vendo assim Bom, abre o caminho Isso foi muito bom Depois daquelas bruxas invisíveis Não quero dar chance ao acaso Peraí que eu vou ter que sair aqui, rápido Esperar o japonês? Preciso esperar o japonês? É, Tietê, aproveitando então essa pausa aqui Que é esse negócio que ele me colocou aqui Que tá em TMP Vida temporária Você vai aprender que Esse cara que entrou pra party Ele trabalha muito com prevenção de dano Então, a vida temporária Nesse caso, dessa vida aí, tá? Essa aí só vai durar por 10 turnos Mas Ele tem Coisas que ele vai dar vida temporária A vida temporária vai ficar Por um bom tempo E Essa vida é que é drenada Antes de vocês tomarem qualquer dano E aí se eu tomo, por exemplo, 6 de dano Vai tirar desse 5 E tirar 1 da minha vida que sobrou Exato, exato Tá, fechou Muito obrigado Muito obrigado, meu moço Ah, boa Bem lembrado Enquanto tá ali E... Dedézinho Não tô aguentando Ah, já por um instante demorou muito Eu tô indo pro banheiro Nunca mais foi visto Voltei, foi mal O que aconteceu aí? Ela foi mijar Espera aí Ela foi mijar Fazer o meu Deixa eu pegar uma meia então Que eu tava mijando E aí Amém. Voltei. O japonês está trolando, né? Já voltou. Ah, já voltou. Ah, já voltou. Ah, vai lá. Então vai. Oxi. Vai ser saltada também. É. Ah, já voltou. Já roubou meu coração. O que está faltando? Rafael. Todo mundo saiu aí. Não, eu estava colocando a meia. Só que como eu estava muito longe, eu não estava como responder. Tá. Vocês veem a flecha passando reto. Por um segundo parece que ela vai pra cima. Bem pra cima. E ela faz uma curva e ela acerta bem no boneco do noivo. O boneco do noivo voa. Pra longe do bolo, tá? Inicialmente, nada acontece. Ué, tá brincando de tirar o alvo? Ué, você falou que tinha alguma coisa em cima do bolo. Próxima vez eu vou acertar a sua cabeça. Vou ficar passando coisas que não estão lá. Mas eu não estou reclamando. Você acertou muito bem o boneco. Então... Minha mira é a mesma exemplar. Obrigado pela teologia. Emocionado. Onde está esse vampiro que tentou te atacar, Elf? Ué, ele estava bem atrás de mim. Não escutou as batidas na porta? Até onde eu sei poderia ser você batendo na porta. Uma corrente de ar forte passa pela sala apagando a lareira, tá? O fogo da lareira. A porta se fecha com força. Vocês escutam um barulho de vidro estilhaçado na outra sala? Na outra sala do... Na outra sala do... Do bolo. Do bolo. É... Eu sei que a gente causou um pouco aqui dentro, mas o que você fez, hein, Elf? Eu só vim dos andares inferiores. Eu vim atrás dos aventureiros que falavam que estavam no castelo. E eu fui atacado na escada. Bom, seja lá o que for, deve estar vindo. Bom, não adianta ficar aqui parado, sem fazer nada. Eu não estou a fim de voltar naquela sala. Eu quero fazer um outro teste de survival agora, depois do barulho. Ok. Pode fazer. Você sabe que tem alguma coisa naquela sala, mas você não tem certeza do que é. Você tem razão em não querer voltar naquela sala. Definitivamente tem alguma coisa lá. Ainda não sei dizer o que é. Mas é melhor nos prepararmos. Pode ser o que atacou o Elfo. O... Bandoleiro. E aí, tio? Quer deixar essa porta aberta? Não podemos tentar bloqueá-la aqui com algum móvel, sofá, sei lá. Confesso não estar num estado muito agradável para a luta. Bom, a luta virá até nós, se não formos até ela. E aí, Tim? Tim? Tá, eu... Vem até aqui. E aí, eu só quero tentar ver se a porta está aberta, tipo, se ela está trancada. Não, está aberta. Está aberta, você não fechou ela? Não, é que ela fechou com o vento, ela fechou. Ela fechou com o vento. Ah. Então, vai que fechou e trancou, sei lá. Não, ela só fechou com o vento. É como se alguma coisa tivesse passado correndo pelo meio de vocês, puxou a porta e saiu na direção, naquela direção. Ah, outra porta abriu? Ela veio da lareira, porque é por onde apagou primeiro. Ah, desceu ali. Ah, não, pera. Eu não entendi então, porque eu tinha entendido que ele tinha vindo daqui e abriu essa porta. Não, 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 não. É de dentro para fora, tipo... Abriu daqui... Abriu daqui... Ô, Marcel. Ih. Exato. Para cá. Exato. Ah. Também te entendi do contrário. Hum... Você abriu a porta, mano? Tava muito afim, né? Mas tá bom. A magia do elfo vai acabar, se vocês ficarem enrolando. Tá bom, vai. Eu pego abro a porta. Tá, de novo. Quando você abre a porta, você vê ainda as cortinas em volta da janela balançando, tá? Mas os vidros quebrados, né? O vidro está completamente estilhaçado para fora. Direito para fora. Sei lá o que passou aqui, mas só destruiu as janelas e provavelmente saiu por ela. Ou ainda está aqui. É, seja o que for, acho que já se foi então. Não, na verdade não. Ainda... Não se foi não, ainda está aí. Seja o que for, ainda está aí. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. É... Eu posso castar aquele fogo das fadas, né, TT? O fogo das fadas tem que se concentrar? Uh... Boa pergunta, peraí. Deixa eu ver aí. Joguei o dado, ficou mal. Ele tem concentração. Sim. Sim. Sim o que? Ele tem concentração? Sim, você tem concentração. Ah... Vamos fazer, Donat. Mantenha a posição, eu vou para o quarto checar e eu volto. Se tiver alguma coisa eu tento voltar. Mantenha a posição e... preparem para alguma coisa. Tá bom. Scott, vai? Eu dou a passagemzinha e eu abro as pernas para ele passar. Você pode se mover o seu deslocamento. Tá. Tem mais cinco, se você quiser. Então eu vou montar aqui mesmo. Cadê aqui? Você sente uma coisa passar por você, tá? Uhum. E essa mesma coisa é uma... Faz um teste de força para mim. Você é jogado para o lado contra a parede. Marcela, faz um teste de força. Nossa, você também! A tartaruga é jogada cinco metros para o lado. Cinco metros? Cinco metros, não. Cinco pés. Cinco pés. Porra. Ah... Tem uma coisa vindo na sua direção. Ah, elfo. Ah, agora qual é o elfo? Você. Agora tem que definir os elfos. Eu sei que está vindo alguma coisa. Você não viu o que é, mas você sabe que tem uma coisa vindo para você, tá? Ele está próximo. É... Eu consigo saber a direção? Você vai sentir a direção sem acertar. Olha, essa... Trades reis. Prende o elfo na outra sala. Se ele gritar, é porque tem um vampirão lá. É um bom teste. Prende o elfo Um, dois Um, dois Você sente essa Essa coisa invisível Não sabe se é corpórea ou não Te atingindo com muita força Duas vezes Duas porradão Você não vê nada na sua frente É como se Simples Uma coisa estivesse parando no ar e te descendo o sopapo Vocês veem o elfo sendo Esmurrado Sendo jogado de um lado pro outro Como se fosse mulher de bandido Como é que eu olho? Scott Eu volto pra sala Ok Só por curiosidade Eu fui empurrado Mas eu também não consigo enxergar o que eu tô Não, você não consegue Você sabe onde está Porque ele está agredindo o Draenor Mas você não está vendo Tá Tem uma coisa aqui na minha frente Bate nisso Eu não posso bater porque não é meu turno Eu vou canalizar a minha divindade Eu não posso fazer mais da minha vez Você faz o que? Vou usar o Raidão Eu vou usar o Raidão Eu vou usar o Raidão Raidão eu prefico que estiver aqui Mas Raidão Até eu sou fã do Raidão Aí fudeu o Raidão Vocês veem o pequenino levantando o símbolo dele que é uma corneta Um chifre Peraí E fala já venho Ah peraí que o Chico chegou Hum Não era aquele dia né Vocês acham que é um bicho forte? Porque eu tenho uma magia que dá pra usar aqui Que eu dou mais um D6 nele De dano Mas é minha última magia Que aí eu vou dar um D6 Vou dar meu dano se eu acertar né Mais o 10 do Sharpshooter Mais um D8 Mais um D6 Ou tira esse último D6 Sabe qual que eu acho que é o problema? Porque tipo Como a gente não tá enxergando Eu acho que você vai jogar com desvantagem Cara Aí tipo Eu não sei se tipo Se Porque por exemplo Ele tá te atacando E eu não sei se Se você vai precisar segurar essa magia ou não Não posso segurar ele Não essa magia eu não preciso Hunter's Mark Nem sei qual é isso Não ele até tem concentração Mas tipo É o meu cachorro que foi operado Desculpa gente Sim Relaxo Tá bem? Dá Ele voltou Tá bem Ah que bom Vocês vão ter que se beijar Vocês falaram ao mesmo tempo Tiraram um quilo de tumor Ainda bem Do baço Do baço Caramba Então vocês discutiram a tática aí Eu tava com o headset A gente tava conversando sim Pode agir Bom O que é o seu coração Eu vou Então eu uso minha ação bônus Eu falo que Silvanus Eu saco a flecha né De trás assim Da o Java Silvanus Guia as minhas flechas Eu caço a minha última magia com isso Tá Uhum Dez Cinco Eu tenho desvantagem Tá machucado Vou em desvantagem Ele não tá machucado Ele tá sim Tá sim Ah ele tá machucado Ah é O escorte deu dano Ih Vamos ver se o Vanus Faz alguma coisa aí Caralho É Talvez o outro Tivesse acertado O outro teria acertado Essa desvantagem Tá braba né Ele pega o último O dado menor Dos dois Né Desvantagem Sim Tem um jeito De calterar isso Tá D10 da massa Tem um jeito Fica a dica aí D10 Eu tô dando a dica Porque o japonês Ele tá Se atingindo agora É Perdido do que Não não Ele tá se atingindo agora Então eu já dei a dica Pra ele Pra ele poder Ah O que que eu tenho aqui De efeito Só pra saber De heroísmo O que que é isso Você não pode tomar medo E você tá com cinco De HP temporário Tá bom Bom Então Eu venho correndo até aqui Eu fico em cima dele Pera Aqui então Você Você Se deu contra alguma coisa E aí Sabendo onde ele está Eu vou usar Um pontinho De aqui Pra usar o furry Desvantagem Tudo Tá Os cachos Todo ataque É então Eu sei Calma Tá Ah Só uma observação No meio desse tempo Eu guardei o bastão de madeira E vou ficar usando o de prata Talvez algum problema Não muda Então desvantagem Bastão Muito bem Você tirou um 14 No outro dado Olha que coisa de filha Da puta Ai pera Desvantagem de novo Calma Desvantagem Tirou 18 Acertou E aí Mais um E aí Peraí Desvantagem Ah Toma no corpo O outro foi 16 Olha Você tá achando Tu pode Tu pode Sair Você pode Sentar na frente do elfo Tá Se você quiser Tá Então Chama a atenção Pra você Se você quiser Aqui chama Não pode ser Eu não tinha pensado Nisso mesmo Ok Aí eu fico aqui Bevezinho da massa Você Que raiva Que eu trouxe pra cá Ah Deixa eu pensar Aqui Ela tá com quantos de HP A Marcela Ela tá com 7 Mais 5 É Eu posso tentar Tirar o Buff dela E castar o Fogo de Fada Né No mesmo turno Dá pra parar De usar ele E usar Quando você Casta Você para De ficar Naquele lá Então eu posso Castar normal Pode castar normal Só que aquela Outra vai pro saco Ah sim Vou castar Então Fogo de Fada Já Já tô tirando Entendi Cadê aqui Cadê aqui Cadê aqui Arrumado Ah Tem que só ativar Um negócio O meu cachorro Quando eu escuta A moto Você colocou O negócio De fogo de Fada Nele Chapão Não né Não Não mexi nada Peraí Deixa eu colocar Pra você Primeiro você Japão Vou te ensinar Clica na lupinha Joga o teste De Dex Nele Jogou nele Apartei o dado Aqui Nem sabia Que dá Pra fazer outra coisa Você clica Clique e arrasta Pra cima dele Exato Ele falhou Logo Ele está Com Eu vou colocar O efeito Em você Tá Mas É Cadê você Lá na De negra Embaixo No Combat Tracker Sumiu Você não tá Nem no Combat Tracker Ponto Eu vou colocar Você tava No Cadê você Coloca Esse efeito Em você Porque você Está Com isso E esse aqui Esse aqui É o token Dele Não Caralho É da zaga Pelo jeito Tipo não pegou Porque ela ficou Invisível Porque ele é invisível Não pegou E ele não Não é mais Bom Ele continua Sendo invisível Mas não tem Mais vantagem Ah tá Ó Se ele tá com Tá 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 tudo certinho O que esse fogo faz Se me permite Eu pergunto Vocês tem vantagem Pra atacar ele E ele não pode Ficar invisível Invisíveis Exato É A forma Que vocês conseguem Ver Parece uma Fumaça Vermelha É o que vocês Conseguem ver É a forma Que tem E ele tá Bem iluminado Por causa Da fadinha Uma espécie De fadinha Que tá Um fogo de fada Que tá De volta dele Ele ainda Tem que atacar O Drenor Legal Que parece Que ele tem Um dislike Do facebook Ali Mas Ele acerta É que ele tem Um debuff É donut Tem um ataque Sai Você sentiu A massa Corpora Tentando Te acertar Mas Os ataques Estavam sendo Direcionados Visivelmente Para o elfo Eu vou Andar Pra cá Pra pegar A dália E ficar no cu dele Não Eu vou Vou castar Cure Wounds Na Na donut Ok Sinta o toque De hindown Tem que postar Tem que postar Quando você Colusa Aqui Aham Tá na distância Tá Beleza Essas cenas Quando eu olho no tabuleiro Eu fico imaginando Você esticando a mãozinha Pra não entrar na frente Tuk Vocês veem o Ralf Correndo na direção Da tartaruga E tocando lá De uma forma bem Exótica Que delícia Sebastinho E você sente suas feridas Fechando Tartaruga Amém do senhor Chega do sofrimento Breno Você Tá Atacando Com vantagem Então É agora Vantagem Não É Pode colocar vantagem Mas se eu Se eu atacar Físico Né Não Com A fadinha É vantagem Ponto A vantagem É A fadinha É vantagem Ponto Exato Não Não Achei que é Porque tava perto Não Beleza Só vê aqui Ele tá com 10 Então falta o menos 5 Já tá com o Colossus E Clica lá em vantagem ADV Falta o Hunter's Mark Que eu tinha castado Aí ADV Pera É um DC Por que que você tá com dois Um DC Dois? Ele tá com dois Um DC É Um no começo E no fim Ah Tentem tirar um deles Não Onde tá o personagem Acho que funciona É Vou acabar com o jogo Eu ponho aqui Peraí Eu ponho aqui O 10 Não entendi O T.T. ficou em choque Agora Não Eu tava clicando Uma coisa Foi pra outra Tem que mudar No meu turno Ih Onde é o turno Ué Não tá deixando eu fazer nada Só coloca as coisas Bom É o 10 O menos 5 O Colossus E o Hunter's Mark Pode falar pra mim Scott Passa o turno Ah Vai Vê se você consegue Não 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 Pois ótimo Trap shooter Trap shooter E o que mais? Colossus e Hunter's Mark Ele tá machucado E o Hunter's Mark Foi a Spell que eu gastei Boa Moleque Vamos ver agora A DV A DV Tá lá Ainda foi por pouco Ainda foi quase O 2 O 2 Como é só putaria aí De parte do resisto Mas no cu viu Já tá tacando com vantagem O Elf ele dá um tiro certeiro Que fica fincado No meio dessa fumaça Você Todo o ambiente em volta de vocês Ele começa a tremer Tá Vocês sentem Se o ódio dentro de vocês Que estivesse aumentando Tô com o ódio dessa porra aqui Batendo Muito bem Parai Mas Tá Eita O gato tá bravo Eles tão brincando Só que a brincadeira Olha Olha Não tem porra nenhuma Pra tirar Uh Uh Vocês veem a tartaruga Ela Cambaleando Do lado pro outro Ela se joga No bicho Ela bate com o takap E logo em seguida Se joga o casco inteiro Em cima do bicho Esmagando ele Contra o chão E voltando Logo em seguida Você é muito criativo Nesses ataques Igual Jesus Eu passei né Passei Dedezinho Dedezinho na massa Eu posso fazer alguma coisa Como eu tô com Você pode atacar Se você quiser jogar Adaga nele Você pode Se você quiser jogar Você pode fazer tudo Até usar magia Desde que ela não use a concentração Tipo aquela Lembra Lembra aquela magia lá Que você tem que Dar desvantagem Pode usar aquilo Você pode se xingar Lembra Violeiro Use alguma mágica Que ataques físicos Aparentemente Não machucam tanto É lembro Vicious Mockery Vicious Mockery É eu tô vendo Nível 0 Primeiro pra você usar O que você faz Você joga o Wisdom Nele Ali o Wisdom Peraí que eu nem tô achando Ele aqui Peraí Clique em Cantrip Vicious Mockery E você pode atacar E se mover Tá Eu vou continuar aqui Tô safe Joga o dado Em cima do bicho É Pega esse dado ali E joga Falou Agora dá o dano Como é que dá o dano? É Tá vendo o dano ali O sanguinho? É o sanguinho Segura o dedo Naquele lá E joga no E ele ganhou Vicious Mockery Ele tem desvantagem Nos ataques Não vai ter encenação não? É Ele tem que Você tem Tocou o bandolinho Falou Xingou o cara Homem-aranha Bioleiro Vicious Mockery Você tem que zoar o bicho Zoa aí Eu não tenho criatividade Pra zoar uma fumaça Velho Ah Você zoa qualquer fudido Aqui no teste Você já zoou uma fumaça Na sua vida Você vai falar o que Da fumaça? Ué É um mundo de fantasia Fala o que você quiser Até o peito da minha voz Menos fingir que você Eu não sei do sapato Eu chamei ele De vapor de esgoto Pronto E só falar o vapor de esgoto Famoso vapor de esgoto Vapor de esgoto O bicho tá com desvantagem Ele ficou chateado O bicho novamente tenta acertá-la Ah lá ele tá com dois deslikes agora Dois deslikes Foi cancelado aí Nas redes sociais Pera aí Tem que colocar esse aqui Eu tenho que tirar esse Vou colocar esse Pronto Agora tá certinho Ah tem que tirar esse daqui também Cadê o devezinho? Tá Olha É pra ter 19 É só no primeiro ataque Aquele lá Bicho's Mockery Cadê o japonês? É só no próximo ataque Então O segundo ataque Ele tem normal Mas é no primeiro ataque De quantos rounds? No próximo No próximo ataque Que ele fizesse E se deu Eu acho que a gente tinha 18 Nossa Segundo ataque acertou Ai se não fosse a corinha Você sentiu Essa personificação do ódio Atingindo você com muita força Todas as vezes você tá entrando na frente do Drenor Porque esses ataques são pro Drenor Tá Quero deixar isso bem claro Eu sei seus órgãos internos Sabendo Pode Eu vou Só por curiosidade Tipo Da mesma forma que ela entrou na frente Eu poderia entrar na frente também? Você pode tentar entrar na frente Sim Tá Tentar chamar a atenção Só que o problema O problema é que o seu tamanho Não ajuda É Eu vou tentar De algum jeito Eu vou Você tá fazendo o que? Eu vou dar um desengage Pra me posicionar na frente Do Drenor Mas você pode passar por ele Você pode passar por ele Sem dar desengage Ah é? Você já tá na área de ataque dele É Você já tá na área de ataque Ah tá Então eu vou Vou entrar pra cá Peraí Não Aí você precisa dar desengage Mas não tá dentro da área? Não Se você fosse lá Pra aquele lado lá Se colocou pra Dentro da lareira Dentro da lareira Você sai da área Peraí que eu já volto Você quer entrar no lugar dela? Não Eu tô tentando Achar um posicionamento aqui Aqui não tá indo Aqui dá né? Dá Tá E E Eu uso meu Sacred Flame nele Boa sorte Muitas minhas chamas Não apenas vocês veem O fogo Em volta do bicho Mas uma chama Divina Envolvendo o bicho O que faz alguns livros E pergaminhos voarem Nessa sala A única coisa que Permanece intocada É o quadro Beleza Beleza Por que que mudou Dereza em da massa Ele se Transformou num anime Aqui? É porque O toquem do personagem dele É diferente do toquem dele Sei lá Tá Então lá vamos nós Dez Menos cinco Por que tá machucado Por que usei magia Vantagem ainda? Não Você tem vantagem Sim Até terminar o negócio dele Oi rapaz Por pouco mesmo Bruta Gosto disso Eu tirei um O D8 foi sete Pelo menos O D6 foi cinco O outro foi um Não O outro foi um É que você não tem graça O Elf mais uma vez Consegue acertar uma flecha Certeira na nuvem de fumaça Ah mano Aí E a tartaruga Com a sua brincadeira De samba A canção Ela usa do seu parceiro Como apoio Subindo na cabeça do Scott Pra bater no Caralho O bicho de 180 quilos Subiu no Hobbitses Você não sabe como ela fez isso Mas ela conseguiu subir em você Aparentemente ela não colocou muita força em você É Foi a força centrífuga Tirou o peso de cima dele Força centrífuga Uma força de high-end-down Viu o negócio acontecendo Foi o toque divino Foi o toque divino Tocou meu coração Dê 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 Zinho Dê Dê Zinho Foi dessa pá maior Dê Dê Zinho falou que iria voltar Acho que ele foi tão bom Na outra ele foi cagar Agora ele vai se limpar Enquanto isso Vamos para o intervalo comercial Arroz Camil Arroz Camil não Arroz Camil Opa, gosto disso Vamos de feijão Camil Vamos lá, gente Por que Camil? Porque a Marcela é Camil A Marcela é estagiária Foda-se Estagiária é o futuro diretor, cara Não cai nessa É que vocês estão meio culpados para encontrar ele ainda Voltei É um japonês que fica dando rolê no meio do jogo É, meu cachorro Tô tendo que entrar no personagem aqui Não posso ficar falando muito Senão... Ah, ele não é mais vamos da lane? Ele é muito diferente Vai, japonês Vai dar mais um Vicious Mockery? Ele estaca? Tem vantagem? Não, assim que você usou Ele atacou O primeiro ataque dele foi com desvantagem O segundo já foi normal Então você tem que renovar Tá, vou usar de novo Usa lá Primeiro dado de save Ah, não Vocês veem o meio elfo lá Xingando o cara A fumaça de baranga Só que a fumaça nem ligou o poros De baranga Você tá com o Combat Tracker aberto aí, japonês? Seria o que? Aquele chatzinho? Ah, clica nas duas espadinhas Nas duas espadinhas Nos canto direito superior Tá, já cliquei aqui Aí aparece aí quem vai atacar A vida da galera, etc Lá embaixo tem uma setinha A gente que clica Passar o turbo Lá embaixo Lá embaixo Uma setinha Do lado do reloginho O Pippin retornou na frente Do primeiro golpe Cacete Não, pera, pera, pera Como assim? O que aconteceu? O Pippin, ele lembra Que ele tentou entrar na frente? Vocês lembram que o Pippin tentou entrar na frente? Não, sim, sim É que pra mim Ah, tá Um ataque Tá, 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 tá Não, não Ele sentiu um golpe forte com o seu casco Mas o seu casco Existiu bravamente Enquanto isso O parceiro ali Conseguiu sobreviver Ao primeiro túnel de morte Ah, Maria Claramente foi da fogueira Bruto Mais uma vez Vocês veem uma flashing Serpeira Na merda Da fumaça As flashes Elas estão Pilhando, tá No meio do nada Muito foda Dá mais 13 E o bagulho Não dá nada Eu não sei por que Mas ela não tá usando o skin dela Mas tá bom Eu tenho ainda Ai, eu descansei Eu achei que eu tivesse usado o último Eu tenho mais um Você tinha mais dois Eu tenho mais dois? Posso usar mais um? Não, agora não Só no próximo turno É, eu ia dar mais um ataque Pedezinho na massa Vai levantar o Pequeno Halfling Tá fudido? Pedezinho Ô, o dedezinho Cagou pro amiguinho Pedezinho E já voltava Eu acho Mas ainda não voltou Ah, ele falou Voltei Ele falou Voltei, é Ah, é? Quer que eu use a magia por ele? Ah, joga por ele Vocês acham que precisa da magia? Pra você voltar à vida? Ah, porque eu acho Que é mais importante Matar ele primeiro, não é? Eu acho que é mais importante Você voltar à vida Deve ser o lag De sacana 2006 Ah, é sério Que você vai ficar Parafraseando o Tofu Aqui agora Tem que dar atenção Aos followers Vocês escutam O dedezinho Cantando a musiquinha Ele canta Olê, 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 olá Quero ver você pular E com isso O Alfred já levanta pulando Se eu fosse bardo Eu ia ir atrás De um violão Pra tocar aqui Primeiro golpe Na tartaruga Errou Cruz os dedos, mano Eu tenho até medo Quando você fala essas coisas Nossa, agora eu quero ver Que ele é mais seis, mano Por que você não cruzou Porra dos dedos, mano? Mas eu tava tendo cruzado O que eu posso fazer? A tartaruga é derrubada Todos os ataques São pro Drenor, tá? Tá Bom, eu me posiciono De novo na Na frente do Drenor E os meus esforços Pra esquivar Você tem magia Pra levantar ela? Não Eu tenho pra Pra Esqueci a palavra Pra morrer, né? Spare the dying É pra Estabilizar Ah, tá Ah, tá Droga Tu ia usar? Hum É porque se o Drenor cair Fudeu Eu vou Eu vou Me posicionar na frente Entre o Drenor E o inimigo E eu vou usar minhas forças Pra Gente, toma atenção Mas é que eu dou mais dano Não, eu vou Eu vou me esquivar É Não usa aí O Barão de se esquivar Pikachu Esquiva Vocês veem Vocês veem O Ralflin Assim que ele levantou Com o pulo Ele já chegou E ficou dançando Na frente do Negócio Tentando ficar na frente do Drenor Cara, quanto buff Ainda bem que você pegou aquela porra do Elfo, viu? Oi, ele era para 27 Mais uma flecha Fica presa no meio do nada E a tartaruga está morrendo Bebezinho da massa Eu posso curar ela de novo? Ah, você já Sim, você pode usar uma cura nela Se você quiser Mas quando ela está morrendo Você usa o cura Ajuda alguma coisa ou não? Sim, ela levanta imediatamente Então eu vou usar o Healing World de novo Nela Pega o dado lá de Rio E joga nela Faz aí a musiquinha Ainda bem que tem mais cinco Uma palavra de cura, vai Não, levante-se Não, só levante-se não Você tem 20 de carisma Pelo amor de Deus Faz alguma coisa 20 de carisma Levante-se, minha tartaruguinha Você se levantou inspirada Eu ainda levanto aqui Rafael, só uma coisa O Dodge saiu O que? O Dodge saiu O efeito do Dodge Saiu o Dodge? Hum Não era para ter saído Por que que saiu? Hum Que isso? Eu não sei vantagem No último morro Mas tudo bem, vai Diga com você Faz uma palavra para mim Clica no Dodge Segundo Mas ele tirou de 17 Que cara, filha da puta Você né, no caso Eu não Vocês veem o Halfling Dançando na frente do bicho E por incrível que pareça Está dando certo O bicho está errando Todos os golpes dele Eu continuo dançando Vai aqui né Ele está dançando Ele está dançando O som de Michel Está logo Vai lá Adriano Ele inspirou Beleza, beleza Aparentemente só vou se dar dança Essa porra É, eu vou ficar dando Dodge Também Caralho Caralho Vantagem 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 Caralho Não, tipo É que você não tirou Um natural Ele não tirou um Mas por exemplo Ele jogou três dados Se ele tira um Eu deixaria você rolar um a mais Ah tá Beleza Nenhum deles foi um? Nenhum deles foi um Não acha melhor jogar de novo Para ver? Não deu para ver Eu estou vendo aqui Um dois Um dois e um onze Entendi É, a FIFA não foi dessa vez Então você viu aí Beleza Achei que você não tinha visto Não, eu vi Desculpa Sinto muito Letícia, né? Letícia, né? Oi Vantagem Vantagem Mas é o que? Ah, mas ele está morrendo Não sei, tá? Tá bom Eu uso mais um ponto Não, se você está falando Que ele está morrendo Ele deve estar morrendo Sei lá Tá rede Bom, peraí Vantagem É, não sei O usuário se reuniu no seu canal Rapidão aí Tem algum Quem aqui está no último round Rodando? Marcelo Marcelo Testa o microfone aqui Do Matheus aqui Rapidão O usuário se reuniu no seu canal Hein? Que? Testa o microfone Meu Matheus O usuário se reuniu no seu canal Que teste inútil, tá? Não, você Tá Falta um, né? A Marcelo está com 37 de HP 37 de HP Mais 31 de machucado Então ela fica com 6 de HP Meu Deus, que triste Vocês veem a tartaruga fazendo o samba do macaco louco Olha, ela pareceu 20 de novo Ela sai girando e dando uma sequência de golpes Que não faz o menor sentido pra vocês Se jogando, ficando de ponta cabeça e dando chute ao contrário no bicho Se fosse coice É, eu vou castar então de novo Vicious Mockery O bicho já está com desvantagem Você tem alguma coisa de dano aí? Deixa eu falar isso Eu acho que você tem que continuar usando o Vicious Mockery, tá? Não, mas o Vicious Mockery dá dano dele Ele tem uma coisa que dá dano É que ele falou, doutor É que se ele fizer o que ele pode fazer Ele vai dar dano em todo mundo que está ali Você quer mesmo que ele faça? Não, eu falei que é pra continuar usando isso Mas eu só perguntei É, o pai é brabo, relaxa Ele estava curioso O dano dele é dano em área E acerta todo mundo O Vicious Mockery pode dar de novo desvantagem pra ele, né? Sim Se acertar Como é que usa mesmo? Qual dado que é? Você está com o negócio aberto do Vicious Mockery? Primeiro você joga o save Depois se o cara falhou no save Você pode dar o dano Joga o save nele, né? Aham Boa Ele falhou Agora pode dar o dano E depois disso joga Você está vendo que tem um bonequinho ali? Segura o bonequinho e joga em cima do personagem também O efeito? É, o efeito Broda Por que ele está com dois Purifier? Eu acho que você colocou o negócio errado nele É, o efeito do Vicious Mockery Não do Opa Como é que tira? Ah tá, entendi Já tirei Aí Só aproveitando O dó de sair de novo Xinga aí Xinga aí Enquanto isso eu vou dar Coloca aí Xinga Eu estou chamando o vaporzinho 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 Pode arroz Já fala Já fala Poder até montar mais uma ficha Vindo do fundo do castelo Que eu acho que alguém vai gelar Disse Sacana Sacana 2006 A forma tenta acertar o pequeno De todas as formas Mas Aparentemente o pequeno Ele dançando Não tem pra ninguém Eu não sei de dançar E a desvantagem Usa a Secret Flame Muita a minha chama Conseguiu? Aê Ela está morrendo Morreu Morreu Quando é dying Morreu Se vocês veem Essa forma Tomar Ser consumida Pelas chamas E simplesmente sumir As flashes São consumidas juntas Só rapidinho O japonês Tá vendo que está escrito Damage Exceeds Então aí tipo Com 3 de dano Ele já morreu Aí passou mais 5 pontos De dano Entendi Passaram mais Famoso overkill Exatamente Vocês conseguiram Eliminar Essa coisa Que vocês até agora Deixa pra vocês discutirem O bolo O bolo Lá na outra sala Tá completamente Esmagado Tá Ou seja lá O que foi isso Acabou com Ele parecia bem pouco Com você E quase acabou Com a gente Ficou evidente Que o ódio Era com você Viu Bom Deve ser Por eu ter acertado Aquela flecha No boneco Do Strad Bom Não foi minha intenção Será que foi Porque você acertou O bonequinho Bom Eu já provoquei Ele não veio Atrás de mim Só tem Só tem um jeito De saber Vem cá bonequinho Vem ver 5,5,5,5 Bom Estão todos bem Dentro do possível É Daquele jeito Aliás Valeu aí Pela ajuda O violeiro Não é de todo mal Mas por que você Estava atrás Dos aventureiros Aqui no castelo O que levaria alguém Bom Sabemos nem O que nos trouxe Até aqui Mas por que Estava atrás de nós Nem eu sei Pra falar a verdade Profundo Isso Nos ajuda bastante Você é daqui De Revenloft De Revenloft Ou de Barovia Barovia Não, não Vim de fora Você é aqui Do jogo do Strad Cadê Você Eu sou de São Paulo Não, não sou de Barovia Sou de Jabaquara Que é quase Barovia É quase Barovia Jabaquara É mais de embaixo É então É mais longe É mas como Como você veio parar Aqui nessas terras Nós viemos para aqui Estamos tentando sair daqui Mas aparentemente Só Strad pode Decidir se podemos Sair daqui ou não Ele não parece Que a gente sai daqui Com vida Eu fui Capturado Mas minha memória Não está muito boa Sobre o evento Bom E você Chegou E você Entrou no castelo Por onde Eu já acordei Aqui dentro Na verdade Porque você Veio naquela Porta E nós Não fomos Para lá ainda Tem um Corredor Comprido Que nós Não exploramos É de lá Que você veio Sim Você viu algo De relevante Por lá Encontrou Estrade Ou Coisa Nos ajudem a entender Por que estamos aqui Eu encontrei Um senhor Só que Ele nem Nem tomou conhecimento E eu vim direto Para cá Senhor Ele se batia Não Ele estava O culpado Lendo Uns pergaminhos Senhor Lendo Pergaminhos Arrumando Os pergaminhos Acho que seria O termo Mais correto Ele estava Numa sala No andar De baixo Você não Viu uma criança Também Por aí Ou um esqueleto De criança Não Bom De qualquer jeito Não adianta Ficar aqui Ainda tem Aquele coração Flutuando Na outra Torre Coração Flutuando Existem coisas Aqui nesse castelo Que você nem Imaginaria Bom Podemos ir Na direção De onde O violeiro Veio Outracou Esse senhor Podemos Descer Essas escadas Que saem Aqui dessa sala E também Tem o corredor Das armaduras Que estava Com o teto Aberto Sim Muitas portas Aqui ainda Sim É verdade Muitas opções Nenhuma delas É boa O que tem Essas portas Aqui Eu abro A porta Parece uma linha Ali É porque Deixa eu tirar Deixa eu colocar Aqui Pronto Vocês podem Mexer de novo Aham Aqui Pelo jeito Tem um cachorro Tem um cheiro Adocicado Nesse quarto Tá Tem uma Grande janela Arqueada No lado Oposto Ao que vocês Estão Aham Aí dentro Tem As cortinas São avermelhadas Um detalhe Dourado Tem Três Candelabros Aí próximo Tipo Um Na esquerda Do Dreyfus E Dois Dreyfus Não Drenor E Dois De cada lado Da janela Tem uma cama Bem grande É Parece de seda Com cortinas de seda Em volta E E No meio Delas Tem Uma Mulher Jovem Deitada Com Com Daquelas Puta Fugiu a palavra A gente Tipo Vestidinho De Dormir Camisola A gente Reconhece A mulher É A mulher Do quadro Vocês Vêem Essa Menina Eita Nossa gente Que foto realista Que medo Né Deu Vem Essa Menina Eu É que É que a gente Vê o nome E por isso Que eu sei O que é Mas a gente Reconhece A semelhança Com a boneca É bem Pequena Mas dá Pra chutar A gente Faz ter sabedoria Todo mundo Dá pra saber Que é uma criança Né Tipo Dá pra ver Que é uma criança Dá pra saber Que é uma adolescente É Só uma adolescente Então serve Sabedoria Né Não Se adolescente Significa Que é a mulher Aconteceu isso Quando era criança Ué Passou muito tempo Mas a gente Não sabe A gente não sabe Que passou muito tempo Não Para o Scott Para a donut Fica mais ou menos Claro Que essa pode ser A agoria Que vocês estão procurando Tá Eu olho assim Bom De certa forma Pode ser um problema A menos Que encontramos Do que você está falando Da noite Ué Parece com a menina Que procurávamos Eu esperava Que fosse uma criança Essa parece Mais uma adolescente Estava desesperada Vai saber Quanto tempo Isso aconteceu Estou surpreso De ela não ter acordado Durante a nossa luta Ela Ela ainda Aparentemente Está dormindo Vocês não conseguem Ver ao certo Dessa distância É Estamos falando De boa Assim Não para Para chamar atenção Você caiu Para ver se ela está bem? Eu Chego mais perto Para ver se ela está viva Dormindo Só uma coisa Quando você Chega mais perto Você percebe Que sim Ela está bem Está respirando E Espera aí E Por hora Ela está Ela está normal Embora Estou precisando Espera aí Ah Não dá Doquinha Não precisa não Você até perde a reação Quando acontece Uma coisa Quando vocês se aproximam Dela Tá As luzes Das Das Velas Elas se apagam Momentaneamente Assim que ela acende Novamente Vocês veem o Estrade O que? O que? Não Eu acho que falhou Aqui O Tess É Eu acho que Espera aí Minha mãe está me chamando Espera aí Caralho Deu crítico no dado De percepção Como eu disse Vocês veem Espera aqui Ele aparece ao lado Da cama A gente está Menina Todos vocês Façam um teste De vontade Para mim Por favor Vontade Vontade É Sabedoria Sabedoria Antigamente era vontade Ok Nossa Nossa bom Japonês Oi Qual que é? É Sabedoria Sei Na parte Main Já Vem Tá Todos vocês Estão imobilizados Assim que ele aparece Tipo Real A gente não consegue se mexer Vocês não conseguem Se todos os músculos Que vocês Têm no corpo Estão paralisados Vocês não sabem dizer Se é medo Ou uma magia Eu não sei O quanto que eu tirei Não Mas eu garanto Que tem duas pessoas É porque esses testes É pra você não saber Tipo assim Vamos supor que o desafio Fosse cinco E você tirou um Não é pra você saber Que era fácil Entendeu? É mas eu já vi logo Que tem duas pessoas Tiraram um Pelo riso Fui eu Caiu e dormiu Ah O Strade Ele se aproxima Da Gertruda Que está deitada ainda E senta Próxima a ela E ele olha Na direção de vocês Com um sorriso irônico Ah Vocês Vieram pela pequena Ele passa a mão na Eu não posso Deixar Na verdade Eu queria Deitar um pouquinho Aqui só Se não quiser ficar de boa Fica à vontade Eu só quero Uma seis horinhas E vocês vêm Ele acariciando A cabeça da menina A menina Ela acorda Olhando na direção Do Strade Enamorada Pelo Pelo Vampirão Não fala essas coisas Porque a gente canta O Strade Está vestindo Uma roupa bem É a mesma Que você tinha visto Viu Japonês Antes Ele está bem Vestido Ele está muito bem Vestido Está com as suas trazes De gala Tô igual Na verdade Na verdade Não viemos Aqui Por ela Mas a verdade É que a mãe dela Nos colocou Nos pediu Para que encontrássemos Que ela havia Desaparecido Mas não sabíamos Que ela estava aqui Ele olha na direção Da menina E na direção De vocês E ele se aproxima Calmamente Da menina O pescoço dela Está sem nenhuma marca Está Estava Ele começa A tomar o sangue Dela Na frente de vocês Gertruda É minha convidada E eu vou pedir Para que vocês Não a perturbem Bom Acho que Vamos ter que voltar E dizer que não chama ninguém Né galera FBI A menina Ela dá Ela suspira Assim E vocês veem ela Desacordando Um tempo depois De ele tomar o sangue Dela Ela está com um baita Sorrisão na boca Após ele fazer isso Ele se levanta Dá um sorrisinho Para Para o elfo E ele some Diante de vocês Gertruda está lá Ainda Na hora que ele some Todas as luzes Se apagam novamente Se acendem Né Vocês podem se mover Eu dou um soco Na parede Como eu não sabia Que ele era um vampiro Como eu pude ser enganado Depois de tanto tempo Caçando essas criaturas Seja lá o que for Essa criança Não vai estar bem Nas mãos dele Ninguém estaria O que você quer fazer Eu falei isso Isso era uma interação Eu reparando No sorriso dela Todo mundo reparou É possível ver de longe Ela está feliz Com essa situação Teria complicado Mal Conseguimos sair daqui Por conta própria Imagina levando uma pessoa Que aparentemente Não está também Muita fim de sair daqui Faz para mim Um teste De Pode ser É que eu não quero Usar história Para isso Ah Vai usar sabedoria mesmo Joga a sabedoria Espera aí Que eu vou te mandar Uma mensagem Mensagem? Mensagem por telegrama Ei, wake up Ela não vai querer sair daqui É óbvio Vampiros manipulam as pessoas Eu não duvido Que ela esteja sendo manipulada Que ela não esteja sendo manipulada Mesmo assim Temos que Temos que resgatá-la Nós vamos deixar ela aqui A mercê de uma De uma criatura Tão perversa Bom, no estado atual Qualquer coisa Está sendo perverso E aí eu olho assim Tipo, meu corpo Todo fudido Chegou a hora de vocês Fazendo uma escolha Oê? Chegou a hora de vocês Fazendo uma escolha Não sabemos nem a saída Desse castelo Quanto tempo Teríamos que correr Não sei se conseguiríamos Os esconder Seria realmente Muito difícil Levá-la daqui Mas É, ela está dormindo Ela voltou Tentar voltar depois Só de entrar aqui Está de aparecer Imagina se tentarmos Tocar Tocar nela agora Seja para conversar Seja para fazer outra coisa Seja para fazer outra coisa Levar embora Eu pego a boneca dela Está comigo Eu me aproximo dela E toco nela Para ver se ela acorda Ela está apagada Porque derramando o sangue dela Ela não vai acordar Então vai ter que levar ela Então vai ter que levar ela Ajudaria O violeiro Você sabe Alguma canção De quebrar feitiços Aí Não O violeiro Foi viajar Bom Podemos Acontecer alguma coisa Eles normalmente Não saem Tanto assim do PC Oi Eu não saí não O que foi Só está cagando Para o jogo Mas Não Sim Estava escutando Um negócio Bom Podemos Tentar achar A saída daqui Depois voltar Para buscá-la Provavelmente A nossa opção Mais segura Agora Qualquer A que ela falar A estrade Aparecerá No mesmo segundo Ele já apareceu Por menos Se a gente Se a gente Sair Ela pode Não estar Aqui Quando a gente Voltar Sim É um risco Mas Aquela Sombra Querendo atacar O Drenor Daquela forma Tudo que está Acontecendo Conosco No momento E ter mais uma Pessoa Que não está Afim de ir junto Provavelmente Podemos Tentar convencê-la Mas acho difícil Ela não vai acordar Nós teríamos que Tirá-la do castelo Antes dela Despertar Sim Antes de vocês seguirem Se vão querer se curar É Eu venho aqui Quando ele fala isso Eu olho aqui pela janela E tento ver se está Tipo de noite Está chovendo Está chovendo Bastante Está noite Pelo horário Já se passou Bastante tempo Deve ser o horário Da soneca E aí Eu vou Para cá E Ficou doidona Vai abrir isso aí? Não Estou pensando Enquanto isso Estou vendo O que eu vou fazer Eu fui até aí É Sou curiosa Estou dando um rolei na sala Ninguém faz nada Estou fazendo Vamos ver se tem uma rota de fuga Por aqui Que eu abro a porta Vocês não acham melhor A gente tomar poção Antes de começar a explorar De novo? Vocês vão se curar? Vocês vão fazer o que? Me fala Eu não tenho mais magia Eu vou tomar minha poção Eu acho melhor O certo O certo seria a gente descansar Já dá para descansar Tati ou não? Ainda não Ainda não É Eu deixaria vocês descansarem Você quer descansar? É Mas aqui no quarto dela Sem jogar Não No quarto de trás Acho que sim Estão sem magia Estou fodido É então Porque Por mais que tome poção A gente não tem ataque Não tem nada Tá O descanso Vai acontecer de forma rápida Vocês vão conseguir descansar Sem serem interrompidos Por enquanto Tá Então Aquela historinha Todo mundo volta pra cá Vocês voltaram pra outra sala Vocês descansaram Do jeito que Que era pra descansar Geralmente fazem Tá Mas vocês não tem certeza De quanto tempo passou Se for o suficiente Pra vocês estarem descansados Tá Quando vocês voltam Pra esse quarto A janela ainda está Lá de fora está escuro A Gertruda está aqui Por enquanto sim Dormindo Ou ela dorme muito Ou a gente dorme pouco Vou tentar Acordar ela de novo Gentilmente Faz um teste Faz um teste de Healing De força Healing De força Ability Skills Healing Medicine, né? Não tem healing É medicine, né? É É a mesma coisa Não Você não pode Sentar de novo Bom, eu diria Que ela ainda está Bom, eu não consegui Acordar Ela Acho que ela Está num Sono profundo Vamos sentar Pensar num plano De fuga daqui Para levar ela daqui Tu vai abrir Essa porta agora? Vou abrir a porta Oi? Mas Só por curiosidade Rafael Outra pessoa Poderia tentar Ele não pode Tentar de novo De preferência Não Tipo Eu não sei O que vocês querem fazer, né? Mas eu posso Tentar deixar ela invisível E vocês tiram ela Do castelo Por uma hora O problema é que a gente Não sai Não sabe Onde é saída Como sai do castelo? Aí a gente vai ficar Cregando ela invisível É, da onde vocês estão Vocês estão vendo o portão, tá? Quando vocês olham Para a janela Ah, sim Mas eu não sei Chegar lá, né? Tô dizendo Tipo Enquanto vocês olham Para a porta Estão vendo Eu imagino Que tem que descer Mais um lance de escada E a gente vai estar naquela A ponte elevadista Tá subida Não, é Exato A gente tudo Porque a sala tá fechada É, quando você abre Tem várias cortinas Aquelas Esses dois lados Aqui são cortinas, tá? Aqui a cortina Cortinas Que impedem a sua visão É uma espécie de Quarto de banho Tá? No meio desse quarto No meio não, né? No meio daquela cova ali Tem uma banheira A banheira está Cadê? Cheia de sangue A banheira É aquelas banheiras antigas Que parece que tem Pés com garras Tá? Mas é isso que vocês estão vendo Quando vocês abrem essa porta Tá cheia de sangue a banheira Tô tranquila de ver Uma banheira de sangue Em compensação Em compensação O cara já foi pro lado No meio O cara já Já entrou de cabeça Na banheira Banheira de sangue Tá em É Tá Considerando que era Um quarto privado Não Não sei se eu quero Entrar no banheiro Tela Ah, eu entro Provavelmente é A gente entra Provavelmente é só Eu falo isso Provavelmente é aqui Que Que deixa um pouco Que Estrage deve usar Esse sangue Pra se alimentar A cara deixa o sangue Numa banheira Pra se alimentar O cara não é tão Que porco Eu não espero nada Dessas criaturas Infernais Caramba, o que você tem Contra vampiro A não ser de coisas Podres Que ódio de vampiro Bom, banhe-se Nesse sangue Se está tudo bem Pra você Você me dá Quantas de dinheiro Você vai interagir Com a banheira? Você me dá Quantas de dinheiro Eu não te dou nada Talvez uma flecha Na testa Então não Ah, eu nunca brinca Com sangue Ninguém mexeu no sangue, né? Não Eu estou de boa Eu não mexi não Ah, tem cortinas Dos dois lados Eu vou abrir Essa cortina Eu vou abrir Essa cortina Eu vou abrir A cortina da esquerda Dá pra abrir Dá pra abrir, né? Tá Você consegue ver O que pode ser Um 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 cabide Um negócio Com cabideiro Dá pra entrar aqui Tá Clã me cobre Tô indo aqui Clã me cobre Mais um folgado É uma espécie de armário Cheio de roupas Cheio de roupas Com roupas e capas Dá pra fazer alguma coisa Com essas roupas aqui? Dá pra dar inspeção Sei lá o que? Tem aproximadamente 28 capas E 16 barras de roupas É uma janela aqui Dos dois lados? Sim Tem duas janelas De... Cadê aqui? Sim Tem duas janelas arqueadas Tem barra de ferro Não dá pra sair por elas, né? Todas elas São chumbadas Elas tem proteção de chumbo Dessas daí Caceta É, é muito bom Não tem muito o que fazer aqui Eu já saí daqui Oi, gente Aproveitando a pausa dramática É... Dá pra jantar rapidinho? Não Não? Tá É, só pra gente jogar mais um pouco E depois parar É? Porque vocês tem que encontrar o Denis Vocês tem que encontrar o Denis, time Tá bom, tá bom, tá bom Então vai, vamos O japonês já deu a ideia Pra onde vocês tem que ir É, vamos Falar com o tiozinho lá Do andar de baixo Que ele não quis dar atenção pra mim Mesmo batendo na porta Talvez com um grupo De quatro pessoas A atenção dele A gente consegue chamar a atenção dele Se ele for uma dessas criaturas Eu vou chamar a atenção dele Com uma flecha Não, era um Aparentemente era um humano Um senhor de idade Ele só sabe resolver as coisas na flecha Que cara que eu lento, né? É o senhor dos pergaminhos? Você tinha falado? Bom, direi Direi o caminho O violeiro Ah, vou tancar então Vou descer um andar aqui Sim, vocês Sim A gente tem luz? Ah, não Ilumina meu bastão Eu toco o bastão da tartaruga É que só vocês Só vocês dois precisam, né? O Dedezinho E o Drenor não precisa Ah, o Drenor é a Elf, é verdade Visão do turno É OP Tá todo mundo curado já, então? Uhum Todo mundo curado Oi Peraí Já vou Se você quiser Eu deixo você se atrasar um pouco Você chega um pouco depois deles Eu? Que ela? Ah, Marcela É que eu vou perder a conversa Não, vai, vai Pode ir A Marcela ficou para trás E vai ser cobrada separadamente Ela sentou e ficou chateada ali na corretora Roda o dado aí, Marcela Olha a pedra Olha a pedra É, eu bato na porta de novo Novamente, escuto o barulho de pergaminhos sendo remexidos Ah, cara, nem tomo conhecimento, né? É Eu não vou tocar duas vezes Igual fiz na outra hora Já vou abrir direto Foda-se Entrei aqui Maluca é rude Ou surdo Quando vocês abrem a porta Vocês veem Uma sala cheia de Pergaminhos Livros Empurrados Pela sala inteira Tem esse senhor Ele está Foda-se, foi reto Ele está Ele está na frente da mesa Ele está na frente da mesa mexendo com os pergaminhos E ele parece preocupado Mexendo, mexendo, escrevendo nos pergaminhos Ele não percebe a chegada de vocês Ele parece um homem Eu olho assim, não entendo nada, sento no chão e já vem Ah, só para avisar Tem uma corda Próximo a ele E ela vai para cima Tipo, para o teto Oxe Toma a corda Tá, eu dou uma sentada ali E estou meditando Já vem Foi aqui que você despertou, o violero? Não Foi no andar de baixo ainda Eu chego perto do cara Ele está Mais preocupado com os papéis Do que com você É, ele fez a mesma coisa comigo Mas eu não quis incomodá-lo Eu toco no ombro dele Tipo, gentilmente Ele toma um susto Como se sabe Se você estivesse aparecendo nada Ah, meu Deus Ele olha na sua direção Estou assustado O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? É... Para ser honesto A gente sabe o que a gente quer aqui É... 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 Pergunta para ele Se ele sabe como sair do castelo Faz um teste de percepção Já que está aí, Drana Ixi Percepção do pai é bruta O problema é o dado Você percebe que ele está... Ele está com uma corrente Preso na mesa Você é um prisioneiro daqui, senhor? Como posso chamá-lo? Ele olha para os lados Como se estivesse sendo observado Não, não Não Eu sou o contador Sou o contador Senhor do rei Você conta as... As finanças de Barovia? De onde seriam? Tá louco, menino? Não Não me parece uma terra muito rica Mas Você vive nesse castelo muito tempo, então E é daqui da região mesmo Ele afirou com a cabeça Existe alguma maneira De sair desse castelo Sem ser visto? Mas por que você quer fazer isso, menino? Tá doido? Eu só quero saber se existe Não, não, não Não, não Ele aponta para a porta Para o lado dele Para o lado contrário Que vocês vieram É Ok Já que não há Uma pena Imagino que você também Esteja muito feliz com o seu trabalho E não queira sair daqui, né? Menino Me deixa Eu te ferro Pois, muito bem Ele parece Ele parece Está angustiado Com a conversa Com você, viu? Bom, muito bem Vou deixá-la com seus Pergaminhos Mas antes Uma última pergunta Você conhece a A A A A A menina Que está no andar de cima? Coisas do mestre Não mexe com coisas do mestre Não Não Só contas Só contas Contas e bens Contas e bens Contas e bens Contas e bens É Tudo sei lá Pensei nada, galera Você quer falar alguma coisa? Se o senhor carismático do grupo Não quer entrosar com o cara Quem é que vai conseguir? A gente precisa A gente precisa achar Uma forma de De baixar A ponte Também, né? O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Hã? Sobre a ponte? A ponte está levantada O senhor sabe como Para descer lá Não sou castelão Não sou castelão Não Não, menino Menino? Ele olha Para a senhora da mesa Para você Ele consegue me ver? Pelo menos Bom, eu vou deixá-lo Com seus pergaminhos E eu me afasto dele Eu olho para o violeiro Na saída Aqui Quando eu estou passando Alô, bom Você deveria tentar E venho para cá Tentar o que? Falar com ele Algumas informações Tu vai ficar nessa sala Por enquanto Ou vai abrir a porta? Não Não Estou aqui ainda Pelo que ele falou Ele não vai falar muita coisa O cara é Fodido Mas é que você tem mais carisma Que a gente Conversa dentro do jogo Eu estou pensando Aqui O que falar Tem que rolar algum dado Antes de perguntar Ou depois que pergunta? Depende do que você quer falar Você pode jogar Persuasão Ou Intimidação Ou Sabe? Eu vou Eu vou perguntar para o senhor Então Se ele sabe o que está acontecendo Nesse castelo Você vai jogar o que? Persuasão? Acho que é Não sei Perguntando Tá Eu posso dar uma sugestão Fala assim E eu tento persuadir ele E faço tal pergunta Daí você joga o dado E faz a pergunta Joga a persuasão Tá no seu skills Joga na torre para mim Eu posso dar uma sugestão Eu posso dar uma sugestão E ferra Menino É É É coisa do best O best não gosta Que eu fale com os outros O best me mata Mas ele saberia O que você está conversando Com a gente? O best sabe tudo O best sabe tudo Ele fala o saldo Tem uma porta aqui na esquerda O que tem nessa sala Atrás de você? Uh Sala do trono Sala de agência A porta está aberta? Eu não troquei Não troquei Entendi então É Vê se o grupo quer ir para outra sala Eu acho que o cara aqui não vai falar nada Eu gosto que quando o carismático vai lá e tira lá do baixo É tão legal isso É Bom Desculpa interrompê-la Então pode voltar para as suas contas Obrigado menino Obrigado menino Ele pega e começa a mexer nos pergaminhos E aí eu abro essa porta aqui Ah eu entrei primeiro Quando vocês entram Tá Aí tem uma Uma sala Mais ou menos iluminada Ela é uma sala bem larga Com Olha aqui Com Um negócio Com a janela de vidro Essa é a janela de vidro Que está quebrada Apesar da janela de vidro estar quebrada Ela tem uma Um Os negócios de metal Tipo as gradezinhas A sala é imensa E ela é bem refrescada Vocês conseguem ver Vira e mexe Quando cai um raio no fundo Mais ou menos a iluminação da sala Porque ela tem Ela tem a iluminação natural Mas não tem nenhuma tocha Tem vários Daqueles Negócios para segurar a tocha Nas paredes Só que não tem nenhuma tocha Tem diversas teias de aranha Pela sala Como se não Tava muito tempo Ninguém viesse aqui E tem uma cabeça Empalada próxima a um trono Que está olhando para a direção contrária Às escadas Ela está em uma parte elevada De Puta como é que é a palavra em português De marfim E é um trono de madeira Aparentemente confortável E tem uma cabeça De tritão Empalada Ele não está aqui agora Acredita Ele não está assistindo hoje Eu acabei de tritão Empalada Próximo ao trono Só que a cabeça Ela está Mexendo os lábios Como se estivesse sussurrando Alguma coisa na direção de vocês Ao fundo Tem uma figura Azul Bem sórdida Ele está com Um hobby A criatura tem cerca de um metro de altura Um metro e oitenta Um metro e oitenta de altura Ele está Bem sério Os olhos dele são dourados E ele tem uma cicatriz No olho direito Ele está com um hobby Cheio Mas cheio de olhos E os olhos Eles se movem Independentes Estibulhando em todas as direções A todo tempo Ele está Se inclinando Sobre um cajado Enquanto eu observo O trono O trono está virado Para o outro lado? Para a parede? Sim, está virado para a parede Enquanto a cabeça está falando Estou surrando A cabeça está falando Sim, a cabeça está sussurrando Chego perto para ouvir O que ela está sussurrando Espera aí Quando você chegar bem perto Você consegue ouvir Um Bola de fogo Fiz um clipe aqui O que está acontecendo? O que é isso? Logo após vocês ouvirem isso Uma bola de fogo explode em vocês E ela continua sussurrando Enfiou uma espada nela Enfiou uma espada nela? Cadê? Preciso fazer aqui? Não Acab... Bom de terminar com ela Sim Bom, após vocês serem explodidos Pela bola de fogo O Foo ele Corta a cabeça ao meio A cabeça de um tritão Que está falando ao meio E ela deixa Ela deixa de De falar Ela simplesmente Fica Imóvel No chão Destorçada Que pariu Véi Tem que ser menos 15? Hã? Menos 15 no temporário Por que que você comece uns 15 no temporário? Não sei Você estava com vida temporária? Não sei Eu não fiz nada Eu ignoraria Pronto Que pariu Como a tartaruga estaria junto de vocês Ela também vai tomar Não Ela ficou lá Ela ficou meio de tempo Você ouviu Marcela? A Marcela falou que voltou Não Não Vai ver aqui Espera Isso foi metade Do dano É Agora vocês vão conhecer O dano inteiro Ah Ele deu azar Tipo Era pra ter matado Porque ia tomar 40 E levar a cacetada 52 de dano Ah não Ah não Pra vocês Não foi no metade Ele teria colocado no metade Eu arrumo isso aí pra vocês O Pippin passou ou falhou? Falei O Pippin falhou Eu e o Dedezinho Passamos Erei um belo 4 O Drenor Passou né Sim A tartaruga falhou Bom Eu não sei se isso era uma armadilha Ou um troféu de strade Seja o que for Não é mais o que era Por que que a Marcela tá mudada? Acho que ela tá comendo Opa Eu tava falando sozinha Que burra Não Eu achei que eu tivesse soltado Tá com duplo clique Foi mal aí Você entendeu o que aconteceu Marcela? Não Eu voltei É o seguinte Eles entraram nessa sala grande Que tem um trono virado pro contrário Tinha uma cabeça de tritão Empalada Ao lado do trono A cabeça tava sussurrando E assim que ele chegou Assim que ele chegou perto Ele ouviu o que a cabeça falou Ela falou Bola de fogo E uma bola de fogo aconteceu Explodindo todo mundo Tudo isso pra isso? Eu fui logo ali Volto pra isso O Vedalken lá no fundo Está observando vocês Quando a esmola é muito O santo desconfia né cara Quando o TT deixou a gente Descansar de boa Sem reclamar Falei Que tá vindo coisa ruim Eu fui lá meio bosta Bom Depois disso Falou Eu venho Então não tá virado pra trás? Então vocês repararam Vocês repararam No Vedalken Olhando Ah Marcelo Essa criatura ali no fundo Deixa eu colocar aqui Vocês veem esse meninão aqui Caralho Só que ele Só que ele tá com um hobby Todo Cheio de olho Os olhos eles se movimentam Independente Tipo cada um pra um lado Como se estivesse olhando Tudo ao redor dele Nossa que agonia Ele tá Ele tá com um cajado Ele tá se apoiando no cajado Enquanto olha vocês Ele tem 1.80 de altura Bom Eu me aproximo dele Depois disso E você Também é servo de strade? Também vive aqui nesse castelo? Severas e interessante Não deveria se apresentar Antes de dirigir Minha palavra Ah mais um metido Sério mesmo? Bastava o pássaro né? Como ninguém aqui nesse castelo Fala nada pra nós Já nem estou Mais acostumado aos bons modos Meu nome é Draenor E quem são os seus amigos? Defina amigos Bom Meus amigos São essa tartaruga Chamada Donut E o baixinho ali Chama Scott O outro elfo Acabou de se juntar a nós O violeiro tem suas utilidades E eu vou embora Eu compreendo Me chamo Niblity É um prazer conhecê-los Bom Niblity Você está perdido nesse castelo Ou é um servo de strade? Estou aqui Em uma missão Isso é tudo que precisam saber no momento Ah é Vocês não jogaram com o deles O deles Ele conta as coisas aos poucos Ainda mais agora Que esse personagem misterioso Tá Ele interpreta o personagem Porra Você não sabe como sair daqui né Mas é claro Pelo mesmo caminho Por onde vim O que seria? O que irei ganhar se eles disserem isso? Bom Como você pode ver Estamos queimados Pouca vida Você não vai ganhar Você não vai ganhar nada Nos dizendo isso Mas talvez a gente saia mais cedo Do seu caminho Eu percebo São seres com baixa inteligência mesmo Bom Isso aí é nada Contrafatos Não é argumentos Bom Não é o caso do grupo inteiro Mas Enfim Boa sorte na sua missão E eu continuo andando pra cá Um conselho Tome cuidado O que que é aqui? A janela Pra fora Eu dou uma olhada na janela Enquanto ele fica batendo papo aí Você consegue ver o pátio E Lá na frente Antes deles Todos eles vão sair da sala agora Ou alguém vai ficar? Não Eu não saí da sala Eu só vim pra cá Eu também Tô olhando pela janela Ali é a saída pra ponte A ponte tá levantada Eu me aproximo Do Halfling Eita Deixa o clone atrás Caramba Caguebunch Sussurro aí no ouvido dele Agora eu vou ter que Chamar o Leandro pra baixo User left your channel User was moved out of your channel Carai Acho que ele ia Fez todo mundo desaparecer Com esse golpe dele aí De sussurro É então Com esse golpe Com esse pequeno sussurro Ele colocou fogo em todo mundo Caguebunch Tá todo mundo lá de volta Consegue se mexer? Consegue Esperar ele voltar Caramba Tá sussurrando a bíblia ali Caramba O cara tava sendo mó cantada É então Pô Será que ele tá falando né Baxi vou te engravidar Hoje à noite É aqui que você cai Dedo da morte Deixa eu caguebunch Aneu atrás Bom Dá pra gente fazer alguma coisa Quando espera Ele fofoca ali Vocês querem fazer alguma coisa? Vocês querem fazer Eu queria abrir isso aqui Eu queria comentar só que É que se você abrir Eu tenho que falar pra eles também Depois eu já abro aqui User was moved to your channel Vocês veem o Elf se movendo Na direção das portas E ele consegue abrir as duas portas Tá rolando um soru Baninho da puta Tá fazendo aqui no meio Xeretando Tava querendo ouvir Nesse ponto Tem um corredor Tem um corredor de 10 pés De largura E Tem um Tem um que parece um esqueleto Dentro de uma armadura No canto da sala Quando você olha Com um pouco mais de cuidado Você percebe que Ele tá sendo Erguido por Diversos cabos Pra como se Fosse pra manter O bicho parecendo que tá vivo Ninguém vai falar nada Eu vou entrar A janela Não É chumbada A janela tá quebrada Ah essa daqui tá quebrada Não é A janela tá quebrada Você pode ter alguns arames Consegue ver a A ponte daí? Sim Essa tá levantada Nem adianta eu tentar Fugir por ali Por enquanto Ok Ok O É o que você consegue ver aí Muito obrigado Enquanto você tá olhando Pela janela Cai um Raio na tua frente O trovão Faz a sala tremer Tá Bom Acho que os dois ali Tão num papo Muito profundo O que tem por aqui? Corredor de uma armadura Alguém vai chegar perto da armadura? Eu tô suave Chega de armadura Botando as outras Tem o trauma de armadura Se não Até vira e fala Tem um corpo Na verdade Dentro dessa armadura Ou o que sobrou De um corpo O baixinho Vai ficar aí? Quanto vocês estão aí? Tentar achar uma saída daqui Ou Algum jeito De Levar a menina Sem sermos percebidos Certo Eu vou com vocês Niblet Niblet E aí eu vou continuar Todos vão pra outra sala? É Bom, agradeço Niblet Mas É isso no que eu te falei Foi possível Quem deveria pensar no que foi dito É você É você É Onde tá a armadura? A armadura tá aqui assim? Sim, TT Sim Você quer chegar perto dela? Eu quero chegar perto dela É, enquanto ele chega ali Eu vou brindar pra essa porta Ok Quando você chega perto dela Você percebe que é um esqueleto Dentro de uma armadura Levantado por arames Entendi Pra dar a aparência que está flutuando Bom, talvez você esteja aqui Pra tentar assustar alguém Não sei O que tem aí, Donald? Um corredor Quando você abre a porta O corredor tá bem escuro, tá? O teto desse corredor inteiro Tá cheio de teia de aranha Você consegue escutar como se fosse um gemido baixo No final do corredor O gemido é uma mistura de desespero com tristeza Em questão de aparência eu não vejo nada Tá muito escuro e não parece ter nada Mas escuto gemidos horríveis Tristes Eu corro aqui pra porta e tento ver se eu acho o rastro de Undead E aí Você acha zero rastro de Undead No entanto Tu tem que fazer um teste de Todo mundo que for entrar na sala Joga uma percepção pra mim Eu não consegui jogar na torre, mas pelo jeito foi, né? Ou não foi? Aparece pra você, aparece pra você no chat, assim Tipo Pra mim, não? Vai aparecer Dedezinho, Skill, Perception Eu vou jogar de novo então, peraí 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 E ao mesmo tempo todo mundo que tentamos ajudar só tenta nos atacar ou nos machucar Acho que é a nossa sina de aventureiros O castelo de Strad Tô tentando manter a minha sanidade, mas Tá cansativo Ô baixinho Valeu, o cajado da Donut tá aceso, não tá? Tá Era pra estar, né? Era pra estar, é A gente não consegue ver nada mesmo assim, TT? O corredor escuro Tipo, a luz dela não é suficiente pra gente ver nada Só o piso e o teto Não vê o final dele, por exemplo Não, não vê o final do corredor Vocês continuam indo até o fim? É, a gente vai andando até o fim Conforme vocês caminham O... Vocês escutam um barulho de pedra raspando sobre pedra E logo após isso, escutam um... Um... Um grunhido Um grunhido Um grunhido Não, um barulho de... Como se fosse um morcego Fazendo barulho Fazendo barulho, tá? E vocês veem uma figura Com garras E capa negra Como se fosse um vampiro em cima de vocês Uma risada Uma risada Alta Enche o ar E vocês não conseguem ver o que é? Troca essa capa Você precisa trazer o dedezinho pra cá de volta É, o dedezinho ficou chateado ali na explicação O que faz pra mexer aqui? É que agora você precisa arrastar ele precisa provar aí Caralho, você tem 11 de vida Não, tá lá na frente Pode deixar na frente Nas batalhas é... Tá vendo lá em cima no canto direito... Não, segue o que tá lá no canto direito superior lá A gente já arrumou depois que ele entrou? Ah, tá Peraí É que vocês já estavam no meio do corredor Por isso que eu coloquei você lá Mas é que ele fica clicando Só explorando O mouse dele É, porque aquilo lá só ativa Quando chega no meio do corredor Por isso que eu falei Ah, tá Então tá todo mundo lá A gente foi andando Todo mundo lá Ok Ok Tô uma coisa voando sobre vocês Ah, voando? Ah, voando E rindo Rindo? Aí já é demais Acastei invisibilidade em mim Falou pra vocês, hein? Você castraiu a invisibilidade? Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tem que rodar a iniciativa Iniciativa Esse não está presente Começa com o dedezinho O dedezinho da nossa é o primeiro Vão pensar É pra onde o bicho vai atacar, né? Deixa eu ver o que eu tenho A gente nem sabe onde tá o bicho Nem nada, né? Não, tá vendo o negócio andando Ah, tem visão noturna Não ajuda pra enxergar o bicho? Você não está vendo direito Só consegue ver o vulto da capa Mexendo rápido Tem um negócio, japonês, que você pode fazer Tem um negócio que você pode fazer Que você deixa um ataque pronto Pra quando o bicho aparecer Sabe? Tipo, um negócio assim Se você, tipo, ah, não vou usar um buff Não vou usar nada Quero atacar Então você deixa o ataque pronto Pra quando o bicho aparecer Aparecer? Eu ainda voto da gente correr Pro lado de fora da sala Se eu usar o Shatter Do Rafael Mas numa área que não tá o time Já que tem bastante espaço Qual que é a área do Shatter, você sabe? Tá escrito lá Como que é o nome? Shatter 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 Ela dá 60 pés Não, essa é a distância Tem 10 pés, né? De raios De raios É 10 foot Tipo, dá pra saber Se ele tá na minha frente Aqui na área Que não tem ninguém Do time Você presume que esteja No meio da sala Em cima de você Eu posso numerar Essa porra lá, então? Se Shatter Se você usar aí Vai acertar você E a Dunnett Mas eu não escolho A área que eu quero É que se você usar Em cima da área Que você quer Vai acertar você A Dunnett De que eu tô falando Não está a tanto distância A cima Ah, eu tô no meio Entendi 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 Entre você Usar alguma coisa No bicho Esse que não ficou claro Ele e ela Em cima dele No próximo teto Tá Isso é o suficiente Isso é o suficiente Pelo que eu uso isso No buto da capa Ele pode usar No buto da capa Sim Ah, vou usar o bicho Eu vou usar o smoker Ele de novo Então Vou tentar dar um Joga pra mim o dado Na mesa Que eu te falo Se passou ou não Na mesa Mas daí você colocou Só o DC Você só clicou Arrasta Eu tô arrastando aqui Mas não tá indo Joga pra algum amigo seu Eu faço com o teste do bicho Ele passou Não aconteceu nada Sem efeito Ah Porque que ele faz o teste Ele tirou 20 Caramba, hein Que legal Breno Tá Eu 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 quero Tá bem escuro na sala, né Tá, o suficiente Que você não consegue ver direito Nenhum Com a sua visão escura Eu posso tentar usar isso A meu favor Pra tentar desaparecer Entrar stealth Sim Sim Eu vou tentar Entrar stealth Então Joga o dado de stealth Joga Eu vou fazer o restitivo Boa Vocês veem o elfo Se embrinhando ao meio escuro E Se vocês quiserem ver ele Vocês tem que jogar um dado aí Por enquanto Ninguém tá vendo ele E move aí É, eu venho pra cá Canto aqui Da sala Tá Ficote A noção que o dedezinho tem de onde pode estar esse É, tudo acontece A noção Ah tá Beleza Bom, eu me posiciono atrás da tartaruga E curo ela com o meu toque divino Ah, então esse toque no mesmo dia Nível 1 Ó Ali é um D8 Mas Não vai ser um modificador Uhum Donald Eu Eu tenho Três pontos de Ki Agora Eu tô confuso Três pontos de Ki Três né Eu vou deixar um Um ready Nessa área aqui que eu tô E se o bicho acontecer eu gasto um ponto com o Flirt of Flows Assim que o bicho aparecer você vai atacar com o Flirt of Flows Já pode atacar Já pode atacar com a desvantagem Mas ele não tá em cima de mim? Pode atacar com a desvantagem, vai Joga pra mim aberto Cuidado Com a desvantagem Ah, então eu vou atacar normal Eu não sabia que tinha desvantagem Eu achei, tipo Eu queria esperar ele descer, entendeu? Cê tá querendo atacar um negócio, porra? Ataca Não, eu queria deixar um pronto Pra quando ele descesse eu atacasse Entendeu? É, é porque o bicho tá aí, Mar Não é que cê não tá vendo ele Cê tá vendo ele Eu entendi que é isso É Eu vou vendo rápido É, porra, esqueci Joga mais um E eu escolho mais Pego mais baixo Cês veem a tartaruga Batendo, batendo no ar Tentando chutar Ela não acerta nada Após todo mundo fazer alguma coisa A risada para O barulho some O corredor volta a ficar silencioso Eu preciso de um tempo com eles Eu preciso de um tempo com eles Essa música aqui Que é muito animada Ah Ok Ah, mas é o que eu falei pra vocês O Dennis foi jogar com a gente Era cheio dessas De interpretar o personagem E aí Não, meu personagem não pode ajudar vocês Por isso, por aquilo Alô Ah, oi Agora então que ele tá fazendo um personagem mais quieto Mais não sei o que Vai ser difícil É Não podemos, né Pra confirmar, né A Cataly A Cataly se adaptar no personagem Pensando agora um vampiro rindo na nossa cabeça Não seria o Estrage Não Não, Estrage eu não faria assim Acho que aparecer assim Mano, ele vai ser alguma coisa Ele apareceria, paralisaria todos nós E mataria todos nós Olha que azar que a gente deu no dado, hein Nossa Todo mundo paralisado, parça É, mesmo se não fosse Ia fazer o que? Dá um tapão na cara Deve ter a flecha na testa dele Verdade A única bosta é que eu tava conversando com o Estrage Tipo, tava tentando resolver as coisas na conversa E agora eu não posso mais Porque o TT fez ele mostrar que ele era um vampiro Ele viu que eu tava preocupado com eu perceber que ele era um vampiro Na outra vez que o Estrage Eu falei assim Não devo perceber nada, né Ele não Você não percebeu nada Tá bom Não percebeu nada, né Não deu Agora ele fez Agora não dá Eu tenho que odiar ele E querer matar ele Deve escolha, né É que beleza Eu não vou atacar ele também se ele apareceu Eu dou um jeito na interpretação aqui De... Eu quero matar ele Mas eu quero viver também, né Ah, mas se você atacasse ele Ia atacar todo mundo E... E todo mundo ia fazer ficha nova Mas... É Não Você não tá entendendo Não, Leandro Não tem ficha nova, véi Não, eu não vou Não, pra mim não tem ficha nova, véi Tipo, acabou Essa é a última Não deu, não deu Paciência Tentamos jogar Numa outra história aí Depois, quem sabe Nessa aqui Acabou, véi Vou ver o final no YouTube É bem isso Eu tô evitando pesquisar Porque eu não quero Tipo, estragar a história Mas... Boilers, né É Que dá vontade, dá De jogar tudo pro ar E morar com você Até eu acho legal Ele... Ele dá a interpretação Do personagem Mais aqui, né Não, eu acho legal E eu fico vendo uns vídeos Da galera Tipo, jogando de Rangers Assim Eu fico a entender melhor De vez em quando Só que, putz Eu quero mais Terminar a história Do que interpretar o personagem É, exato No momento, estou mais curiosa Com o andamento do negócio Eu não vou conseguir jogar Muito mais, não Preciso Eu ia falar isso Já Tenho que me vazar Você é o CEO da sua vida Contrate, demita e promova corretamente Eu briguei Eu briguei Revolves É Deu tudo certo nessa semana aí, Fefo? Você tinha comentado lá Que ia ser meio pesado? Cara, mais ou menos Hoje eu consegui resolver O negócio Que era pra ter resolvido Há duas semanas Atrás Consegui finalmente Consegui finalmente Ainda deu uns pau Amanhã vou ter que resolver Por isso que amanhã eu queria conectar cedo Pra tipo A galera pegar fogo Ou sexta-feira É Sexta-feira é sempre um dia agitado A galera pegar fogo Esse negócio já tá resolvido Já tá resolvido Aproveitar que eu não tenho muita reunião amanhã A semana foi pesada também, Marta? Sim, não Mas sim Não, muito empolgante É É que tipo assim Eu tenho uma apresentação pra mãe pra fazer E mano Eu não sossego até apresentar Eu fico mudando tudo Aí eu tenho uma ideia nova Aí muda gráfico Aí coloca dado Aí tira dado Aí dá ruim Aí Ah, entendi Tipo De certa forma Tá pronto há dois dias Mas aí tem que formatar Então aí tem que ficar Colocando títulos Nas coisas Por isso que eu tenho estagiário Pois é, gente Pois é Não, mas Eu até gosto de Puta, vamos pensar no fluxo da apresentação Que tem que tá Puta, a gente tem que ter esse fluxo Contar essa história Tal Isso eu gosto É quando tem que fazer Eu falo Bom, galera Vocês anotaram, né? Nossa, não Não gosto Prefiro um bate-papo A gente vai conversando Vai contando Tal Do que chegar Então Era uma vez Um slide É, mas Como eu falo Pessoal lá Grandes coisas Da empresa São conquistadas Com os bons slides A bosta é essa E não tá errada Eu que tô errada Nesse caso Já tentei apresentar direto de software Direto de tablo Não funciona Não funciona A galera não tá pronta pra isso Não mesmo Bom, acho que a gente vai fazer um Parvei 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 E aí